Vamos nessa então, pessoal, corrigir mais uma questão de história do Amapá. Dessa vez, da Fundação Carlos Chagas, de 2017, uma prova de PM para PM do Amapá, prova para soldado, era questão 50 da prova. Olha só o que dizia essa questão. Em diferentes momentos históricos, houve disputas entre portugueses e demais colonizadores europeus pela ocupação da região do Amapá. Durante o período colonial, um episódio que exemplifica essas disputas é o da... Então ele quer um episódio do período colonial que possa dar esse exemplo desse processo, disputa por esse território do Amapá. Qual poderia ser este episódio? Vamos ver? Olha só, a letra A dizia... Expulsão dos holandeses por tropas portuguesas e brasileiras quando estes ocuparam inicialmente o Nordeste e estenderam seus domínios por toda a região Norte. Olha só, de cara uma dica para você. Quando você encontrar uma questão de história que tem a palavra todos, sempre, nunca, nenhum, somente, unicamente, exclusivamente, você já desconfia, porque na história dificilmente a gente consegue afirmar com palavras muito absolutas. Todos, sempre, nunca, nenhum. Dificilmente a gente consegue fazer isso. Então, primeiro que os holandeses, de fato, eles ocuparam o Nordeste, eles ficaram 24 anos ali no Nordeste, ocuparam uma boa parte do Nordeste, mas eles não chegaram a ocupar toda a região Norte, como o enunciado está colocando. Toda a região Norte! Não, tá? Eles ocuparam uma parte do Nordeste, beleza? Agora, a letra B dizia o seguinte... Reivindicação dessa região pela França, como sendo parte de seu território além mar, apesar da divisão territorial em favor de Portugal ter sido oficializada pelo Tratado de Utrecht. Ou seja, houve uma reivindicação desse território, mesmo tendo sido assinados tratados anteriores? Houve. Na verdade, essa história desse conflito com a França, ela é uma história de idas e vindas. Uma hora a gente faz um acordo aqui, aí ninguém respeita, aí faz outro conflito, invasão, briga, outro acordo, até que a coisa se resolvesse mesmo, já foi lá pra frente, já quando a Suíça entra em ação pra fazer o arbítrio entre os dois países, e definir a fronteira dos dois territórios, aí entra o Barão do Rio Branco, como aquele cara que vai organizar a documentação toda, organizar a defesa do Brasil pra poder definir a fronteira entre o Amapaiago e a na francesa, como o C do Rio Oiapoque, então só lá na frente é que isso vai se resolver. Até que isso se resolva, muitas águas rolaram. E uma das águas que rolaram foi justamente nesse momento, no início do século XIX, você tem o Napoleão Bonaparte, ali no comando da França, e você tem, no início do século XIX, o Napoleão Bonaparte praticamente anulando os tratados anteriores, referente a essa situação, e reivindicando essa região, querendo uma nova definição fronteiriça, ali que acabava impactando na questão do Amapá. Resultado, nós temos realmente exatamente isso aqui acontecendo, a França reivindicando o território, não respeitando os tratados anteriores, querendo anular o tratado anterior, como foi o tratado de Utrecht, então aqui bateria tranquilamente pra nossa alternativa. Agora, por que as outras estavam erradas? A letra C falava da construção da fortaleza de São José de Macapá para proteger a região da constante invasão de piratas ingleses e de embarcações russas. Na verdade, a grande preocupação é com os franceses, não é exatamente com esse pessoal aí, embora a gente saiba que os ingleses também tiveram momentos aqui de conflitos e tudo mais. Aí ele continua dizendo que eles eram atraídos pelos minérios e pelo comércio da borracha. Na verdade, o período da borracha ele vai estourar bem depois, né? Então aqui, o período da borracha não tem nada a ver com esse momento aqui inicial, né? Porque a gente está falando de período colonial. E o período da borracha vai estourar na segunda metade do século XIX, quando a gente já está num processo de fase imperial e não no período colonial. A próxima dizia o seguinte, a letra D falava da assinatura do Tratado de Tordesilhas entre Espanha e Portugal que retirou a região do Amapá e suas adjacências da possessão da coroa espanhola após diversos conflitos coloniais. Olha essa daqui. O Tratado de Tordesilhas fez exatamente o contrário. No Tratado de Tordesilhas, a região do Amapá teoricamente pertenceria à Espanha. Então ele não tira da Espanha, pelo contrário, teoricamente ele pertenceria à Espanha. Então isso já começa por aí. Agora, ele também diz que o Tratado de Tordesilhas é resultado de uma série de conflitos coloniais. E na verdade, o Tratado de Tordesilhas ele é anterior ao processo de colonização. O Tratado de Tordesilhas é de 1494. O Cabral só chegou aqui oficialmente em 1500. Então na verdade, ele não foi assinado depois de uma série de conflitos coloniais porque a colonização nem tinha começado ainda. Ele é anterior ao processo de colonização. Então isso aí não fecha. Também não bate. E a última, decretação da Guerra da Lagosta entre colonos portugueses e franceses, uma vez que habitantes da Goiânia Francesa pescavam ilegalmente lagostas no litoral brasileiro. Olha, esse conflito ele até aconteceu, mas ele foi entre 1961 e 1963. Ou seja, ele é um conflito lá do século XX. Ele não é um conflito da fase colonial. colonial, certo? E como o enunciado da questão está pedindo um conflito ocorrido na fase colonial, no período colonial, esse conflito aí não vai acontecer, não está dentro do cenário, não está dentro daquilo que o enunciado está pedindo, não só na questão temporal como também na motivação mesmo, as disputas territoriais. Então, findou que essa também não poderia ser por causa disso e realmente a nossa questão, o nosso gabarito seria letra B de bola. Beleza, pessoal? Tchau!